Bom, quando a BF me chamou para falar sobre disseminar a cultura dentro do franchising, para mim foi um grande prazer, porque na verdade o que a gente faz na Tilly Beans é exatamente isso. É muito fácil você colocar uma franquia, ou você vender um produto, ou você formatar uma franquia. O difícil é você fazer a sua cultura sair dos mentores da ideia e chegar no consumidor. Nesse meio do caminho tem um monte de pessoas que têm que defender isso, elas têm que acreditar nisso. Isso começa nas contratações. Quando a gente fecha o negócio com franqueado, ou contrata um vendedor, ou contrata um colaborador, não importa para mim se o cara tem o dinheiro na mão para fazer uma franquia. O que importa para a Tilly Beans é se o olho dele brilha, para que isso seja uma mudança de vida. Nesse momento você cria um vínculo com o seu franqueado. E você está no mesmo mundo, você está no mesmo mundo, você cria uma relação de gostar. E isso acontece com nossos colaboradores, com nossos funcionários internos, com o pessoal de loja. Nós conhecemos a família deles, nós conhecemos os desejos, a gente conhece o sonho desse cara. Isso faz toda a diferença quando você quer pegar uma cultura daqui e fazer chegar no consumidor, porque todo mundo faz parte da mesma cultura, faz parte do mesmo sonho. É o único jeito que a gente acredita e que a gente vê que o consumidor consegue ouvir como se fosse a palavra do próprio proprietário. Porque é viral, você infecta as pessoas que estão ao seu redor. E isso a gente só faz com gostar das pessoas, criar uma relação de carinho, de respeito, de um cuidar do outro. Eu acho que isso para o mercado de franchising é primordial. Eu quero mudar de vida, começa por aí. E aí nós temos centros de treinamentos, não só em São Paulo, mas a gente tem o que a gente chama de parlamento. Parlamento, nós temos um em cada franquia que nós temos espalhado pelo país, aonde a gente dissemina isso. Essa é a nossa ferramenta, é o material humano, não é software, não é nada disso, é relacionamento.